Professor Carvalho, eu cheguei! Oi, Ash, tudo bem? Professor, onde é que tá o meu Pokémon? Bom, eu acho que sobrou um, mas... Eu aceito! Acho que devo avisá-lo. Esse último tem um pequeno problema. Oi, Pikachu, o meu nome é Ash. Nós vamos ser melhores amigos! Pois é, esse Pikachu odeia entrar em qualquer tipo de Pokébola. É mesmo? Pikachu, vai se comportar assim o tempo todo, é? Sim. É porque não gosta de mim? Eu gosto muito de você! Pico! Eu quero ser seu amigo, custe o que custar. Tá tudo bem com você, Pikachu? Não, Pikachu. Isso não pode estar acontecendo. Você vai ficar? É sério? Pica! Como prova da sua vitória no ginásio de Celadon e pela autoridade da Liga Pokémon, eu apresentei você com a insígnia de arco-íris. Vamos deixar as batalhas para depois. Tá fugindo? Qual é? Peraí, vamos batalhar! Só um pequeno aviso. Vocês vão sentir o vento em breve. Ash, obrigada. Eu tenho que dizer. Você pode fazer umas besteiras, mas tô impressionada. Ah, esquece. É um Charmander? E não parece muito feliz. Charmander, o que tá fazendo aqui fora na chuva? Viga! Eu abandonei esse fracote. Tem Charmander como esse em todos os lugares. Mas aí, ele ficou me seguindo. Então mandei ele esperar aqui. Não é o trabalho de um treinador ajudar os seus Pokémon a ficarem mais fortes? Não. E o que ganha com esse trabalho? Podem se tornar amigos! Você é muito bom. A única coisa que a amizade faz é deixar um Pokémon fraco. Charmander só tava na chuva porque foi abandonado. Se dependesse do treinador, teria ficado lá pra sempre. Nenhum Pokémon tão leal vai ficar sem tratamento. Eu queria poder fazer isso também. Mas acontece que o Pikachu não gosta de ficar na Pokébola dele. Viga, viga! Diante da temível força da natureza, pessoas e Pokémon são iguais. E isso aqui veio flutuando até mim. Você pegou uma asa arco-íris? O que é uma asa arco-íris? Poucas pessoas já viram o Ho-Oh. E em raras ocasiões, dizem que Ho-Oh concede uma pena pra um humano que particularmente gosta. Oi, Charmander! Tá se sentindo melhor? Charmander! 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 É, dizem que Ho-Oh vive no final do arco-íris. Sério? Sua e co... Parado bem na minha frente. Caramba, eu queria estar lá pra ver. Nossos olhos se encontraram e foi como se o tempo tivesse parado. Minha mãe é uma treinadora de Pokémon famosa. Nada que eu faça é bom o suficiente pra ela. A gente não se fala desde que eu fui embora. O coração sombrio? Sua cor some? Como sua mãe falou, você pode ser um pouco agitado. Mas com certeza não tem um coração ruim. Eu fiquei sabendo que você começou a trabalhar com aquele Charmander inútil. Não existe nenhum Pokémon inútil! Quando um Pokémon trabalha com um treinador, ele fica mais forte. Você é muito fraco. Batalhou usando amizade barata e escolheu movimentos que seu Pokémon não podia usar e por isso perdeu. Você é o pior treinador que eu já vi. O treinamento dele é totalmente errado. Eu sei que devia ter ganhado aquela batalha. Você pode tentar, mas não pode negar as convicções dele. Mesmo assim, é errado um cara como aquele vencer! O primeiro passo é aceitar que você perdeu, Ash. Não pode canalizar a frustração de perder pra se esforçar mais e ganhar da próxima vez? Se vencer é tudo o que importa pra você. Então você não é diferente do Cruz. Aí, Pikachu, eu tô certo, não acha? Então quer dizer que a culpa é minha? Se o meu primeiro Pokémon tivesse sido um Escorto ou um Globassauro... Seu amigão. Que amigão? Vocês ainda têm que perguntar? O meu amigão que tá comigo o tempo todo. O tempo todo? Pika! Pika-chu! Pikachu! Pikachu! Foi tudo minha culpa! Pika! Me desculpa! Você sinceramente acha que vai vencer todas as batalhas? É na hora que perdemos, que vemos do que um treinador é feito. Deve ter sido o pior sonho de todos! Mas não é impossível um Pokémon nos abandonar. Hã? Eu fiquei com medo de fazer amizade com o Pokémon durante muito tempo. A única coisa que me ajudou a mudar isso foi quando conheci o lugar. O que você quer fazer, Butterfree? Quer mesmo ir com o resto dos Butterfree e se despedir de todos nós? Eles foram embora. É. Mas sabem de uma coisa? Fico feliz por ter conhecido Butterfree. Ele não está mais aqui. Mas sempre seremos bons amigos. Pika! Eu fico com isso. O treinador que batalha com o Ho-Oh é o mais forte. E esse treinador sou eu. Você está completamente enganado. Olha aqui. Quem batalha com o Ho-Oh é o escolhido. O herói arco-íris. E eu fiz tudo o que eu pude para me tornar o treinador mais forte de todos. Por que tem que ser você? Se Ho-Oh não me considero mais forte, então vou derrotar Ho-Oh. Eu só cheguei até aqui com a ajuda dos meus amigos. Então eu sei que não se trata apenas de força. Então pra que é que você batalha? Marchedo está retirando o poder da asa. E só tem uma pessoa que pode recuperá-la. E esse alguém é você. Marchedo, devolva a asa à arco-íris. Eu sei que você gosta de ficar dentro da Pokébola. Mas vai ficar... Vai ficar protegido dentro da Pokébola. Por que Pikachu? Por que não entra na sua Pokébola? É porque... Quero sempre... Ficar com você. Eu... E... Ficar com você. Ficar com você. Ficar com você. Ficar com você. Amém. Amém. Amém.